Como conectar blindagem de cabos? Quando a gente vai fazer a proteção do sistema, a proteção de neutro através de toroide, em que o toroide vai perceber a falta monofásica e vai ele mandar as correntes para o sensor de neutro do relé operar e dar trip no relé, no disjuntor de proteção, a gente tem que tomar alguns cuidados com a blindagem. Nesse caso, a blindagem está antes do toroide e, nesse caso, por exemplo, quando a gente tem uma falta monofásica, a corrente de falta vai passar através do condutor e vai naturalmente retornar através da blindagem do cabo. Desse modo, as correntes se anulam e o toroide não vai perceber que há uma falta e, consequentemente, o relé também não e não vai mandar trip para a abertura do sistema. O que a gente tem que tomar cuidado é, na verdade, fazer com que essa blindagem passe novamente por dentro do toroide. Dessa forma, a corrente de falta vai passar pelo condutor, vai retornar pela blindagem e, mais uma vez, vai passar pela blindagem aterrada. Então, uma corrente vem, outra volta anulando, porém, há uma terceira que não é anulada, que passa dentro do toroide e, dessa forma, o relé vai conseguir perceber uma falta monofásica e vai operar. Se você quer aprender sobre projetos de substação e estudos de proteção, participe do nosso evento gratuito, a Jornada do Profissional em Substação, clicando no link da bio ou no link da descrição.